Você quer ter, você quer ter, você quer ter uma moto, você quer ter um carro, você quer ser, você quer tudo Olha o que você tá fazendo pra mudar, o que você tá fazendo pra mudar, pra fazer Não tá fazendo nada, não tá fazendo nada, quer comprar Vou seguir esse cara porque esse cara tem a fórmula mágica de sucesso Ele tá vendendo um arroba que vai salvar minha vida Não vai salvar sua vida, não existe arrasta pra cima que vai salvar sua vida Se você aceitar todos os dias ser o que é, não tem arrasta pra cima que vai mudar sua vida Não tem ninguém, não vai ser pastor, não vai ser ninguém Meu tempo, mano, minha orelha tá coçando, eu tomei um negócio que ninguém vai mudar tua vida, mano Se tu não focar, se tu não botar e falar, mano, eu vou passar por cima de quem vier de frente Vier de frente é pecado, é inveja, é cobiça Se você não colocar o trabalho na frente, mano, todo mundo vai passar por cima de tu, mano É o seu colega pisando falando que você tirou nota vermelha É o seu colega tisônico que você tirou nota vermelha É tua mãe desacreditando, é seu chefe falando que você é um merda, que você não serve pra nada Você serve pra tudo Mas você tá no trabalho errado, você não faz o que ama Você não faz o que ama Você não coloca o amor em primeiro plano Você tá pensando no momento, ah, mil real pra mim, por mês tá suave Você já sai de casa desmotivado Você se contenta a ser o que é Se você contentar a ser o que é, você vai viver uma vida mediana DIL QUE PORRA Segundo capacete, mano, que vai vir pedrada Isso é na vida, no trabalho, na academia, na musculação, na mulher No emprego, no carro, na motivação, no navio, no avião Você é o que você quer ser Você conquista o que quer conquistar Você tem o poder, tá na sua mão Sempre esteve Questão de foco Ah, eu tô guru gordinho, sem shape Mano, é questão de foco Olha o que eu construí Olha o que eu tô vivendo na minha vida É cinco canal tomando conta É cem milhões de acessos Aí nem sei quanto eu ganho, não sei Pra mim, eu só trabalho Eu não sei quanto eu ganho, quanto eu gasto Tô vivendo Tô fazendo o meu Mas se eu focar em alguma coisa É a lã, mano É a meta É a meta Olha a tua meta Qual o seu objetivo Ir lá na internet e falar mal dos outros Ir lá no seu tio e falar Faz o seu, irmão Eu não tenho tempo de ficar vendo a vida dos outros Eu não tenho tempo de nada Eu tô aqui no meu calabouço, fazendo o meu Quietinho Eu não consigo escutar nada Quando eu me olho no espelho É eu que eu vejo lá Não consigo olhar pro lado e ver Meu vizinho O outro cara que tá mais shapeado que eu Que tá mais rico Que tá mais com o canal mais Bom, mais hypado Não Eu só vejo eu Eu só vejo o quanto eu consigo O quanto eu posso E o quanto eu deixo de produzir Quando eu começo a pensar nos outros Tô focado, irmão Esse é o som da inveja Da cobiça Da tua irmã querendo suas paradas Do teu irmão querendo pegar tua camisa Da sua mina falando que você tá ruim Que o outro é melhor Que cansou da vida Do chifre que você levou Essa é a voz, mano Sempre vão achar algo ruim Mesmo que você tá fazendo tudo perfeito, irmão Trabalhando, estudando E tem gente assim de você Se você não sair de casa Com vontade de beber o sangue O maldito sangue do inimigo Se você não sair de casa Com essa vontade, irmão Com essa grana Com essa vontade de dar porrada Vão beber teu sangue, irmão O mundo é cruel O mundo é dos fortes, mano Você pode até sobreviver, ó O mais forte sobrevive O mais inteligente reina O mais inteligente reina Eles acreditaram de mim Falavam, falam mal Não sei o que é isso, aquilo Mas tão falando Eu tô fazendo Tão falando e eu tô fazendo Qual que é a diferença? Tu só fala Tu só critica Tua vida é isso Eu só faço, mano Eu erro porque eu tô fazendo Eu acerto porque eu tô fazendo Eu erro porque eu tô fazendo Eu traio porque eu tô fazendo Eu sou traído porque eu tô fazendo Tô pecando, mano Eu tô saindo de casa É o pecador, é isso Deus vai falar Mano, tu causou na terra, broda O que que isso fez, mano? Porra, tu viveu 70 anos Causando desentendimento Sim E tu? 70 anos criticando Invejando Querendo o mal do próximo, mano Eu já fui assim, mano Já fui Já fui, moleque invejoso O que que eu ganhava? Nada Eu ganhava dor Dor interna A gente fala Caraca, o karate eu não tenho, mano Uma dor ruim Minha vida mudou Quando eu falei, mano Ele tem É possível É possível chegar lá Minha vida mudou Quando eu falei É possível, mano Tua vida só vai mudar Quando você colocar Na sua cabeça, irmão É possível Não existe Mágica Ah, vou pegar uma lâmpada mágica Vou comprar um curso ali Arrasta pra cima E vou mudar de vida não Se você não sove ao básico Quer suor É ralar Leva tempo Tô dez anos aqui pra chegar Hoje Tem uma academia dentro da minha casa Tem um canal Tem um câmera me gravando Em plena pandemia Ano passado O meu canal foi o que mais cresceu Que eu mais negri O meu canal mais Patrocinou E querendo ou não Nossa mãe A vida Ensina Cobra A gente ser o melhor A gente ganhar dinheiro A gente ser uma pessoa melhor É isso E a gente tá acontecendo Quando você tá na baixa Quando você tá Errando Quando você tá Pisando na bola Pecando Fazendo alguma coisa Que não é Evoluir Não é Progresso Não é Ir pra frente Muitas vezes É andar em círculo Voltar pra trás E o erro Pode ter Várias consequências Assim como o acerto também Poucas Ou quase ninguém Estarão no erro com vocês A fase que você tem E precisa De pessoas ao teu lado Tu não terá Que é o momento de evolução Que é o momento de querer Que é aquele momento que você fala Pô, preciso mudar Poucas pessoas chegam em você Você precisa mudar Essas poucas pessoas que falam com você A maioria das vezes não é teu amigo Sabe Não é a pessoa Sua família É um cara Nada a ver Do nada Parece o Acho que você poderia melhorar isso Sabe? Você tá meio gordo Você tá devendo Você poderia mudar um pouquinho isso aí E nesse exato momento Eu tô numa fase De evolução Segundo dia de dieta Segundo dia de treino pesado Tô extremamente dolorido Talvez se é o dia 1 Como se fosse Hoje é dia 30 de janeiro Primeiro dia de fevereiro quase E tô com isso aqui pra perder No sol Quando soa Começa a cair O suor acumulando Na tetamucha Peito parece de cadela Um pro lado Outro pro outro E tô aí Tô no foco O momento mais difícil É o começo O momento mais difícil Aquele momento que você Larga tudo Doce Pastel Tava comendo de tudo Coca-Cola Lanche Pipoca Não tinha regras Sem regras É fácil viver Não sem regras É fácil viver Na dificuldade É fácil viver Na gordura É fácil viver Com isso aqui Fácil Então tamo no dia 1 30 de fevereiro Esse vídeo Será salvo No Google Drive Sozinho Sem ninguém Relato do 1 Relato de uma evolução De 30 dias Eu não trabalho Pelo dinheiro Por isso Ou por aquilo Eu só faço O que eu amo Sempre é uma desculpa Sempre é uma desculpa Pra tudo Quem é bom em dar desculpa Não é bom pra mais nada Sempre Toda vez Toda vez eu cobro Alguém aqui na mansão Ah Que meu celular Quebrou Ah Que eu não tenho Que eu não vim Que eu não fui Que eu sou feio Que eu sou horrível Que eu não tenho dinheiro É fácil dar desculpa Eu prefiro Escutar Eu não consegui Eu tentei Mas não consegui Vou tentar de novo Vou tentar de novo Mais uma vez No meu começo Não foi fácil Não é fácil Você postar um vídeo E ter um milhão de acesso Começou eu e eu mesmo Eu e meu facebook Eu e minha mãe Eu e minha mãe Meu facebook Minha casa Eu e minha mãe Meu facebook Minha casa Minha academia Eu e meu facebook Minha casa Minha academia Algumas viagens Meu trabalho Eu e minha casa Meu celular E isso e aquilo E foi indo Foi indo Hoje eu tenho Isso e isso Aqui numa mansão Tem um monte de coisa Mas no começo Só tinha eu e eu mesmo No começo Você vai ter só você E você mesmo Então eu recebo Muitas pessoas aqui Na minha porta Falando Eu não tenho Eu não consegui Não tem desculpa Não tem desculpa É focar no que você quer ser E conquistar Jogador de futebol Tem que fazer gol MC tem que estourar Youtuber tem que fazer vídeo Então se você é MC Tem que cantar Canta pra você Você mesmo Começa cantando no espelho Pra depois você vir aqui em casa Começa cantando pra você Seu espelho E seus familiares Pra depois você vir aqui Pedir alguma oportunidade Começa cantando pra você Seu espelho Seus familiares E sua rua Pra depois Tu vir aqui Pedir oportunidade Depois da rua Facebook Mano Eu amo meu Facebook Eu valorizo Até hoje eu posto lá Meu Facebook pessoal Meu Facebook página Verificadinho Se você colocar Togu no Facebook Tem Pra depois Eu Mesmo assim Eu quero mais Eu quero Eu consigo Eu posso Eu tô sozinho Eu tenho dois braços Eu tenho saúde Dá pra eu fazer Você também pode Irmão Faz essa merda Faz isso aí Para de criticar Para de Colocar desculpa Você pode Para 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 Se liberte Se liberte Se liberte De tudo E todos Que te levem pra baixo Aquele amigo Mano As vezes tua vida Não vai pra frente Porque você tem um amigo Que não quer nada com nada Um amigo só te chama Pro rolê Um amigo só te chama Pra fazer maldade Só te chama Pra fumar Maconha Pra roubar Pra traficar Só te chama Pra fazer coisa errada Tua vida não vai pra frente É por uma amizade Tu tem um baita potencial Mas seu amigo não enxerga isso Você não enxerga isso Seus pais não enxergam isso Se você não enxergar Mano Você vai viver Cego pela vida inteira Tira essa areia do teu olho Tu tem potencial Alguma coisa Todo mundo tem potencial Seja grafitar Seja jogar bola Seja bom naquilo Monetize isso Monetize Se você é bom em Vender Seja um bom vendedor Se você gosta de ser empregado Seja um bom empregado Uma hora vai chegar a sua hora Um dia chegará o dia Um dia chegará o dia Segura bem pedrado esse ano Bem pedrado Não só no shape Shape é o menor É canal Mansão Maromba Referência Shape inexplicável Batendo 4 milhão Fazendo o nosso Não é números É amor É mais a média Saia mano Saia Depois desse vídeo Saia de casa Querendo mais Se exija mais Você pode Não se contenta Se eu sou o garçom Tem que ser o dono Do restaurante Não se incontenta Com a CG Vamos de Hornet Porque se você se contentar Se você aceitar Você nunca vai mudar A fé É necessária Tem força A palavra também tem Então não adianta falar Eu vou, eu vou Somente o que muda é a atitude Saia de casa Mude Mude Vem comigo Vem comigo É 15 dias 15 dias Eu vou mostrar Saia Saia mano Quebra essas correntes Quebra essas correntes Quebra Saia do sistema Quebra essas correntes Quebra essas correntes Quebra Saia Mude Compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo Para as pessoas que Não são cristãs de nós A fé